Salve rapaziada, Maicon na área de novo aí, trazendo mais um vídeo detonado aí pro nosso canal, vídeo hashtag 15 galera, vambora, vamos largar o dedo aí no like rapidão, vambora, as meninas de família trabalhando aí ó, se for inscrito no canal se inscreve aí, acompanha as meninas aí, trabalhando, pegando o pão de cada dia, vambora, vamos ajudar nosso, nosso primo lá, ver o que ele tá arrumando lá dessa vez, tá me ligando com a vozinha baixa, parece que ele tá dentro de um banheiro, sei lá, tá, mico, mico, falo sussurrando no celular, vamos dar uma olhada lá, vamos dar uma olhada aqui que ele tá plantando lá galera, eu tô muito feliz aí com meus inscritos aí, beleza? Principalmente com os que acompanham o canal direitinho, entendeu? Posto vídeo, dá lá, comenta, pô, muito obrigado a vocês, um muito obrigado galera, muito obrigado mesmo, muito contente com o canal, ah, mas tá ficando rico? Não, velho, nada a ver, nada de dinheiro, entendeu? É a satisfação de tá postando um vídeo, a galera curtindo, entendeu? O feedback é o pagamento que eu preciso, galera, pra manter o canalzinho aí, né? Um canal pequeno, humilde, né, vamos dizer assim, né? Mas um canal feito com carinha aí, de jogador pra jogador, galera. Vamos ver o que o nosso primo tá plantando aqui? Rapidão, vamos ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê ele? Ué? Roman, o que você está fazendo no doster, cara? O que você está falando? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Eu estou sendo seguido, eu vi eles. Não seja ridículo, você está sendo paranoia. Eu estou... F*** você! F*** você! Tudo está bem, e aí você nos mostrava, e nunca fez. Porque Fasten é um psíquopato, ele vai nos matar, porque nós matamos Vlad. Vlad era o cara dele, é assim que funciona. Você matou o cara deles, eles mataram você! É verdade? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. É um pedaço de droga, eles não se importam sobre ele. Tudo que eles importam é fazer dinheiro. Então, nós dizemos que trabalhamos por eles. Vamos lá, você não quer sair daqui, você não é uma caba. Eu não quero, cara. Eu estou me machucando, eu estou me machucando. F***! 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 Eu tenho que pegar ele para parar de gritar. Você não pode trazer ele aqui, Andrei. Por que não? Você é um cara ruim, Sr. Balkan. E o boss não está feliz. Oh, não. Fala, meu pão. Não ainda, mas você vai. Quem você está trabalhando para? Ah, meu caso. Rom. Não seja um idiota. Isso não é suficiente. Eu não vou tirar sua mão. O cara tem uma cicatriz do tamanho de um monte. De um bonde. Na cara. Olha lá, velho. Nossa. Você acha que você é tão inteligente? Não. Eu estudei em um baixa de longe de casa. Mas algum ape me atrapalha com uma rapidez. Porque eu sei que eu não sou inteligente. Não, você não tem uma rapidez. Minha esposa está assistindo televisão. Bom, Senhor. O que está fazendo? O que está fazendo? Nada. Eu quero dizer que eu estava descobrindo quem ele era. E quem ele é? Ele é o seu primo. Esse é meu primo. Aqui é meu primo. Cortar um cara dentro da minha casa, você é maluco? Onde você encontrou esse idiota? Ele era um amigo do seu sargento, quando você estava em Vladivostok. Ele é um imbecil. Bem, Nico Bellic. Se ele é um assalto, sim. Sim. Faça isso! Eu, Edwin. Azor, olha-me como um pedaço de barco. Bom dia, meu. Agora, escuta, Nico Bellic. Você é muito sorte de ser um idiota. A única razão que eu o deixo ao lado é porque eu f***i sua irmã. Olha-me. Você me enviou. Eu tenho alguns cabelos na minha cidade, tentando correr um barco, sim? Sim. E nós encontramos um comprador para as TVs. Sim, um comprador. Sim, um comprador. Mas você tem que pegar o tráfego de televisões pelo que eu estou vendo, né? Ok. Calma! 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 bem vamos lá né o primo se mete em confusão e a gente que tem que pagar vamos embora um carro da polícia ligar para o 90 então 90 90 o carro da polícia embora vamos procurar um carro da polícia 191 caramba o sítio ao carro da polícia ligar caraca vai ficar aqui agora mano porra filha da mãe broto ah vai cagar no mato brado se livrar agora da polícia vai agora da polícia agora o o o o o o o o Eu tenho que achar a van agora com as TVs. Seja mais específico, quantas vans você acha que há em São Paulo? Não é um problema para você. E a sua casa. Não eu. Continue tirando vans até encontrar as vans. Tchau. Que porra é essa? Ah, que isso? Porra, fica atrapalhando a missão, mano. De novo então. Vamos acordar a polícia rapidão aqui. Vamos ver. Acorda a polícia aí. Chegando. Agora eu tenho que localizar a van. Cortar a camisão aqui. Sai da frente, morador. Estou trabalhando. Parou, 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 parou. O que que tem no carro? Eu não tenho nada. Você está gastando seu tempo. Você está carregando um avião em as TVs? Você vai estar desprezado. F***, sai daqui. Sai daqui, velho. Não estou com esse cara não. Está onde? Vamos atrás, vamos atrás. O maloquei está por aqui. Achei. Parou, 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 parou. Polícia, parceiro. Vamos embora. Polícia, perdeu. Deixa eu ver o que você tem aí. LCD, TV, celular, video game. O que você tem aí? Deixa eu dar uma olhada. Estão pagando dinheiro de proteção para o Kenny Petrovic. Mostra-me que você não tem escravidas no banco. Este é um grande escravidão. Este é um grande escravidão. Você não me atrapalou. Porra, como assim? O cara me atropelou? O que está metendo bala em mim? Ah, mano. Chora aí. Piado, mano. Ah, você vai atirar na mãe, né, mano? Você vai atirar em mim. E não me atrapalou. Ponto. Que vala você, irmão? Droga, mano. Droga, mano. Droga, gordinho. Carrega. Rápido, rápido, vamos. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. Olha, vamos. Nossa, três estrelas, velho. Perta velho. Carrega. O cara, voltou de novo. Vamos tentar a morte em mim. Vamos errar. Novo. Vai, mano. Tá, mano? Chora, filho. Que droga, velho. A meta é que o Lecobre tá na minha cola, mano. O que eles vieram? Tô um cigarro, filho. Impassime. Quando ela chega ali, ela chega. Chora, filho. Foi quando eles vieram. Ah, tá. Nossa, mano Apareceu outro, como assim, mano? Agora, filho Nossa, que merda, o cara vai me ver, mano Não tem como, vai ter de frente O helicóptero lá na frente, mano Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, mano, vai dar bom Porra, tá vindo um carro aí, mano Vai cagar no mato, cara Deu bom, deu bom Tá lá, galera, boa Porra, que escapada, hein Que escapada Troquei tiro Troquei tiro com o Papai Noel Os Papai Noel, com os policiais, né Fugi de helicóptero, porra Cliquei Batei os bandidos e tô aqui, ó Vivão pra contar a história, né Só levar agora e entregar a mercadoria E livrar meu primo da... Da vida... Da vida no paletó de madeira Bora Sinistro, hein Complicado, hein Vou pegar aqui a principal Cortar um bom caminho Vai ficar mais rápido Show de bola, aí Com essas capadas que eu dei Merece um like, turma Merece like, hein Merece like em todos os vídeos Que vocês não deixaram de dar lá Nesse detonado, hein Filhão Serviram a dificuldade, né Serviram 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 a dificuldade, né Você é louco, filho Você é louco, filho Você é louco, filho Chegando aí, já Chegando aí, já Tá guardado Tá lá, galera Fim da missão aí Crime and Punish Muito obrigado por ter assistido Deixa o like aí, galera E acompanha a série, beleza Não deixe de acompanhar essa série Que tá muito boa, galera Muito boa É um prazer Tá lá, turgando Que me invito agora Dando boa notícia pra ele Muito obrigado, galera Nos vemos no próximo vídeo Valeu